Ela se amarra no Tik Tok Ela se amarra no Tik Tok Ela se amarra no Tik Tok Pega o fuzil? A cara do passinho é o som do gravo e dá pra o Vox Faz o Tik Tok e o som tá no doze Dá uma jogadinha de ladinho do som no doze Ela se amarra no Tik Tok Joga de lado Tok Tok Fala te amo Tok Tok Pega o fuzil? Tok Tok Ela se amarra no Tik Tok Joga de lado Tok Tok Fala te amo Tok Tok Pega o fuzil? Tok Tok Ela se amarra no Tik Tok Ela tá assim original Pega a visão Tok Tok Ela se amarra no Tik Tok 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 Ela se amarra no Tik Tok 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 Ela se amarra no Tik Tok 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 Pega o fuzil? A cara do passinho é o som do gravo e dá pra o Vox Faz o Tik Tok e o som tá no doze Da uma jogadinha de ladinho do som no doze Ela se amarra no Tik Tok Joga de lado Tok 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 Fala te amo Tok Tok Pega o fuzil? Tok 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 Ela se amarra no Tik Tok 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 Joga de lado Tok Tok Fala te amo Tok Tok Pega o fuzil? Tok Tok Ela se amarra no Tik Tok Ela tá assim original Pega a visão